Fala meus amigos, Ferreira Lutia com vocês, trazendo para o canal mais um vídeo E bom galera, já vai descendo aqui embaixo, se inscrevendo no canal e ativando as notificações Para você receber todos os vídeos que eu postar, tudo sobre instrumentos, cavaquinhos principalmente E no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês aqui a diferença entre os modelos Estou aqui com o modelo mais simples, que é o modelo para iniciante O modelo clássico, que é um pouquinho mais avançado E eu vou explicar cada modelo para você, qual é a diferença entre eles E o modelo super luxo Todos eles são em cedro, com a caixa em cedro E eu vou mostrar para você a diferença, o que tem de diferente Se esses detalhes aqui do super luxo, o mais simples, tem diferença na sonoridade Eu vou mostrar isso detalhe por detalhe para você, fechou? Mas já vai deixando o seu like e se inscrevendo no canal E ativando as notificações para você receber todos os vídeos que eu postar aqui no canal De antemão já quero falar para você que os detalhes que não tem nesse aqui Que esse aqui é o modelo mais simples Os detalhes que tem nesse aqui não influenciam na sonoridade Ou seja, esses detalhes que tem em volta do instrumento Esses detalhezinhos que é colocado assim, no braço Isso não influenciam na sonoridade do instrumento O que que influenciam? O que que influenciam? É a madeira, está passando o caminhão aqui do lado O que influencia na sonoridade é a madeira E a forma com que é feito o leque harmônico A espessura da madeira E eu já expliquei isso aqui um pouco no canal E não vou entrar muito a fundo disso aqui não Quero apenas mostrar para vocês a diferença na sonoridade desses instrumentos aqui E mostrar os detalhes que que diferenciam nesses modelos Então vamos começar aqui por esse aqui Esse aqui é o instrumento que eu fiz mais para iniciante Para quem está começando a tocar Eu reduzi os detalhes, você pode observar Esse aqui é o braço em marupá O fundo E a filetação branquinha aqui em volta Esse aqui tem um rajado bonito aqui Está vendo? Da madeira Do outro lado também tem Você pode ver que é o par da madeira Esse aqui é o cedro Modelo BBB, que é o modelo mais simples Aqui a escala, a mão já mostrei As tarraxas cromadas Então, esse aqui é o modelo mais simples E tem um acabamento mais simples Não tem muitos detalhes, né? Em volta do instrumento Ele é basicamente nessas duas cores que você está vendo aqui A lateral em cedro Que é essa cor aqui, meio laranjada Tem alguns que é mais escuro E a filetação branquinha, que é a filetação em marupá A famosa cacheta Isso, os detalhes não influenciam na sonoridade Vou mostrar um pouquinho da sonoridade para vocês Outra coisa, lembrando que eu não sou músico profissional Então, na mão de um profissional Certamente um instrumento desse aqui Vai tocar muito mais Ele vai saber explorar os graves Os agudos do instrumento Então, na mão de um profissional Com certeza o instrumento sai muito mais som Então, nesse instrumento aqui É possível trabalhar no tampo do instrumento Na espessura, no leque harmônico É possível trabalhar a questão do timbre Esse timbre aqui está com médio grave Está com um timbre bem equilibrado Com bastante brilho nos agudos Então, esse aqui é um instrumento mais para iniciante Em relação aos detalhes E pelo valor também O valor dele está mais em conta Porque eu reduzi os detalhes Para quem está começando Quem não tem condições de adquirir um instrumento de luthier Conseguir comprar um instrumento mais barato De madeira maciça Lembrando que eu só trabalho com madeira maciça Muita gente pergunta sobre isso Esse aqui já é o modelo clássico Já tem um detalhe na mão aqui Você pode ver Esse aqui está com cedro E embui aqui no meio Esse aqui já tem o reforço no braço Braço em cedro A caixa também é toda em cedro O mosaico mais detalhado um pouquinho Arraxa cromada também Vou mostrar um pouco do timbre desse aqui Assim como esse aqui Esse aqui também tem a pestana E o rastilho em osso O que dá sim uma melhora bem bacana E além de mais O osso tem a durabilidade bem maior Do que o plástico E aqui é o modelo super luxo O nome já diz Porque ele já tem mais detalhes Filetação em volta Filetação aqui no mosaico O braço, a mão aqui Jacarandá com, desculpa É embuia Com detalhe aqui em faia Estarrachas douradas Pino grosso Tem o reforço E aqui o fundo dele Filetação também em volta Esse aqui está captado Tudo em cedro Vou mostrar a sonoridade dele para você também Um som bem encorpado Porque eu trabalhei justamente Na espessura da madeira E no leque harmônico Para tirar um pouco mais de grave Nesse instrumento aqui Então essa é a diferença Diferença na sonoridade Não tem Por que esse aqui está com um pouquinho de grave Por que está mais de grave Porque eu tirei Eu trabalhei no leque harmônico Para tirar mais grave É possível também tirar Um instrumento desse aqui Mas os detalhes O que eu quero deixar claro É que os detalhes Não influenciam na sonoridade Fechou? Eu vou ficando por aqui Porque esse vídeo já está ficando muito longo Com dúvidas, sugestões Vai deixando aqui embaixo Nos comentários Entra em contato comigo Todos os links Vai estar aqui embaixo Para você Entrar em contato comigo Link do WhatsApp E link também do site Fechou? Forte abraço Falou, valeu e fui!